Sou eu que telefono sempre no seu trabalho Coloco caixas de bombons em sua mesa Sou eu que lhe mando flores quase toda tarde Sou seu amante anônimo, tenha certeza Sou eu que ponho bilhetinhos de amor no seu carro Sou eu que me preocupo como foi o seu dia Sou seu anjo da guarda a todo momento Protegendo você dos perigos e trazendo alegria Sou eu o seu apaixonado Sou eu tão alucinado Sou eu o desesperado Que te ama e quer estar ao seu lado Sou eu que agrado tanto a sua família Sou eu que lhe passo trotes pelo telefone Sou eu que fico em si humano quando sai a rua Pois provoca elogios de todos os homens Sou eu que te namoro sempre às escondidas Me sigo por todas as partes Mas você não vê Um dia eu perco esse medo e chego com tudo Pra dizer que te preciso e só quero você Sou eu o seu apaixonado Sou eu o seu apaixonado Sou eu tão alucinado Sou eu o desesperado Que te ama e quer estar ao seu lado Sou eu o seu apaixonado 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 Sou eu o seu apaixonado